Música O arroz está entre os principais grãos produzidos no estado. O consumo do grão traz muitos benefícios à saúde. Auxilia na digestão, na redução do colesterol e na prevenção de doenças do coração. É também rico em proteínas, fibras e aminoácidos. Ajuda a equilibrar a pressão arterial e ainda previne o diabetes. Com o objetivo de promover a valorização do arroz na alimentação, um grupo de mulheres produtoras e colaboradoras do litoral norte do Rio Grande do Sul formou em 2016 a Confraria do Arroz. E elas nos ensinam a fazer uma receita à base de arroz. Música O Rio Grande do Sul produz quase 70% da produção brasileira de arroz. Para a próxima safra, a estimativa é de 950 mil hectares plantados, com produtividade média em torno de 7,5 toneladas por hectare. No município de Palmares do Sul, litoral norte do estado, a posição geográfica beneficia a produção do grão. De um lado, a Lagoa dos Patos. De outro, o mar. Tanto é que na região a gente teve um selo de determinação de origem, produto com determinação geográfica e certificação de origem. Porque o produto produzido nessa região do litoral, ele possui um pouco mais de qualidade, ele produz um pouco mais de rendimento do grão na hora da indústria fazer o beneficiamento. O rendimento do arroz do oriundo dessa região, ele tem um pouco mais de qualidade para manter o grão inteiro. E aqui nós temos na região a atividade do arroz sendo consorciada com outras culturas, como a soja que vem entrando nos últimos cinco anos, a pecuária. E é fundamental essa atividade de arroz ser consorciada com outras atividades na propriedade, para você ter maior autonomia, garantir renda dentro da propriedade e não correr o risco. Porque o arroz é uma cultura que possui um alto custo de produção por área. E a gente sempre tem na época de comercialização um preço não muito adequado sendo pago por produtor. Então, na hora de pagar as contas, as dívidas, o preço não é muito adequado. Isso faz com que a cultura tenha, ao longo dos últimos dois anos, uma redução de área no estado de produção. Os produtores estão selecionando áreas de melhor qualidade dentro da propriedade, rotacionando com a soja ou com a pecuária, limpando as áreas com o ensinamento do vermelho. Isso obteve maior produtividade por área, porque está melhorando a qualidade, desde a correção do solo com calcário, que é feito para a soja, esse residual mantém o pH equilibrado para a cultura do arroz. Então, isso vem melhorando e qualificando a produção de arroz no estado. A EMATER, convenhada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, presta extensão rural e assistência técnica aos produtores, aliando a produtividade ao menor custo de produção. A gente procura desde a questão da regularização ambiental, licenciamento ambiental, cadastro ambiental rural, tudo aquilo que o produtor tem necessidade. A extensão rural leva essa informação e esse serviço de extensão rural, dando condições ambientais, segurança de aplicação de produtos, acesso ao crédito bancário para ele poder custear a sua lavoura. Então, a gente está, desde a questão da colheita, redução da perca de colheita por acesso à velocidade na colheitadeira, velocidade de plantio, a exceção está presente em todas as etapas dentro da propriedade, gerando, assim, o menor custo de produção e uma melhor produtividade, que muitas vezes não é o cara produzindo alta quantidade do produto, alto índice de produtividade na cultura, que ele vai ter o maior lucro, o maior retorno econômico. Nós buscamos, através da ação rural, levar o ponto de equilíbrio dentro da propriedade que gere o maior retorno econômico no bolso do produtor. Porque muitas vezes a gente tem uma pessoa produzindo em torno de 8 toneladas com um custo de 7,5, enquanto algumas técnicas e atividades que a gente procura mostrar que, às vezes, mesmo produzindo 6 toneladas com custo de 4, a receita líquida, é isso que vai gerar impacto para o produtor rural. Quando ele tiver um retorno econômico melhor, mesmo que ele produza um pouco menos, não aquele top lá em cima, ou alta produtividade, essa alta produtividade, normalmente, ela está alencada com alto custo de produção. E aí, quanto maior o custo na produção, maior vai ser o risco do produtor. Então, a extensão rural vem desde a questão da armazenagem, secar de armazenagem dentro da propriedade, várias técnicas que dêem melhor retorno econômico e viabilidade da produção para o agricultor familiar. Aqui nós temos um exemplo de arroz irrigado. Como é que funciona esse sistema? Quais são as características? O sistema é de irrigação por inundação, na cultura do arroz. Em nosso estado, basicamente, toda a cultura do arroz é irrigada por inundação. Temos a questão do cadastro do sistema de irrigação, do COT, o cadastro dos usuários de água. E também nós, através da extensão, encaminhamos também o licenciamento para regularizar a situação da irrigação da lavoura. Então, todas as etapas da produção nós trabalhamos para regularizar e dar condições do produtor a manter a sua produção. Nesse ano, as condições climáticas não foram favoráveis ao plantio, o que possivelmente vai afetar a qualidade do grão para a próxima safra. Essa safra 2019-2020, nós temos, no mês de outubro, uma incidência anormal de precipitações e intensidades de precipitações durante todo o mês. Isso atrasou muito o plantio no estado do Rio Grande do Sul, fazendo com que a janela adequada, sempre recomendada até dia 15 de outubro, a gente já passou essa etapa, esse prazo, a gente está com cerca de 60% das lavouras plantadas dentro da etapa adequada e o restante sendo plantada neste momento. Então, o que pode ocasionar futuramente é uma perda da qualidade do produto, uma antecipação do ciclo da cultura, e isso pode gerar um produto com menor qualidade e prejudicando o produtor rural. Mas são condições climáticas que foram desfavoráveis para plantio na época adequada da cultura do arroz na safra 2019-2020. Com o objetivo de promover a valorização do arroz na alimentação, esse grupo de mulheres produtoras e colaboradoras do litoral norte do Rio Grande do Sul formou em 2016 a confraria do arroz. Então, nós pensamos assim, que nós poderíamos mostrar ou reinventar o arroz, mostrar o arroz de uma outra forma, utilizando os seus derivados. Então, começamos lá em 2016, nas reuniões da Associação de Arrozeiros, a fazer alguns pratos. No início, nós éramos poucas, éramos cinco, seis mulheres, né? E começamos, então, a fazer essas mesas que agradavam a todos, né? Então, muitas vezes, até nos pediam para nós não fazermos as mesas, porque ninguém prestava atenção nas palestras, né? Todo mundo ficava na volta das mesas, experimentando as delícias que a gente começava a produzir. Então, como é um trabalho social e sem fins lucrativos, a gente faz oficinas também. A gente vai até as escolas, ensina as merendeiras, vai até as comunidades, ensina as pessoas para elas terem esse hábito de uma alimentação mais saudável, consumindo menos glúten. Nós não temos uma briga com o glúten ou com o trigo, né? O nosso trabalho, na verdade, é fomentar a farinha de arroz e os derivados do arroz e fazer com que as pessoas diminuam um pouco a alimentação, que hoje está complicada, muito glúten na alimentação, e comam mais produtos sem glúten e tenham mais saúde. O arroz está presente na mesa de milhões de brasileiros todos os dias. E a confraria do arroz nos mostra várias alternativas para a utilização do grão na alimentação. Marlene Meyer, produtora em Palmares do Sul, vai nos ensinar a fazer um bolo à base de arroz, né? Marlene, que bolo é esse? Sim, é um bolo com arroz cru, deixado de molho de um dia para o outro, então ele já fica mais mole e é desmanchado no liquidificador, ele vai servir como se fosse a farinha do arroz. Então, ao invés de farinha, se a gente não tiver farinha em casa, se utiliza o arroz cru, que eu posso usar em tortas salgadas, tortas doces e ele é muito versátil, o arroz tem muita utilidade. Pois é, a confraria utiliza bastante a farinha de arroz nas receitas e esse é um diferencial dessa receita, né? Usar o grão mesmo, o grão de arroz. Sim, é um diferencial. É muito bom, vocês vão gostar da ideia. É muito prática o arroz cru, ele é bem prático de fazer. Ao invés de ter a farinha em casa, se não tiver, usa o arroz e vai ficar um bolo sem glúten. Para fazer o bolo de arroz, você vai precisar de duas xícaras de arroz, uma xícara de leite, meia xícara de açúcar, uma xícara de óleo, quatro ovos, uma xícara de coco ralado, uma xícara de queijo ralado e uma colher de sopa de fermento para bolo. Primeira etapa, as duas xícaras de arroz cru deixado de molho de um dia para o outro na geladeira, escorrido. Ele vai ficar bem prático para moer, ele vai ficar mole. Mais uma xícara, isso aqui é uma medida de uma xícara de leite de coco. Vai ser agora desmanchado no liquidificador para ficar uma pasta. Agora vai uma xícara de óleo. Essa xícara medida é 180 ml. Agora vou colocar os ovos, já coloquei o óleo, são quatro ovos inteiros. e o açúcar. Mais uma liquidificada. Agora eu acrescento uma xícara de queijo ralado. Pode ser o queijo da sua preferência, queijo lanche, mussarela, queijo prato, o que tiver em casa. Uma xícara de coco ralado. E agora acrescentar uma colher de fermento em pó. Fermento químico. E dar uma leve batida. E está pronto a nossa massa de bolo. Agora é só colocar em uma forma untada. Eu uso banha. Banha com farinha de arroz polvilhada. Então é só largar. Fica uma receita bem mole. Agora é só colocar para assar no forno, em temperatura média para alta, durante uns 35, 40 minutos, depende do forno. E aqui nós temos várias sugestões do bolo de arroz com várias coberturas. Inclusive, essa receita está no livro de receitas da confraria do arroz, como sugestão aqui, cobertura de brigadeiro mole. E várias outras opções, né Marlene? Dá para fazer de acordo com a preferência de cada um. Quais são as coberturas aí? Sim, este é com cobertura de coco, um cremezinho básico de coco. Aquele lá é um com açúcar confeiteiro e limão, suco de limão, uma caldinha bem grossa que se põe em cima do bolo e fica, seca rápido. E este aqui é uma mousse de limão feito pela Glacier. E pode servir também o bolo sem cobertura nenhuma. Também fica muito gostoso para acompanhar um chá. Tá certo, a gente agradece então a Lívia, anfitriã, aqui nos recebendo na propriedade. Agradecemos a Marlene que fez esse bolo para nós e a todas vocês da confraria. Muito obrigada por nos receberem aqui com essa deliciosa mesa aí, com esses produtos maravilhosos. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, caixa postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!